M.C. Baita apresentado E.Deportes, CBA M.C. Baita apresentado E.Deportes 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 da liga está conhecida, da liga americana, a distinção vai para o outfielder do Minnesota Twins, Eddie Rosario, que bate com um veragem de 4.44, produto de Jesus Dosti, tem 27 turnos, também anotou 10 carregas, bate 4 horas, empuxa 9 carregas. E da liga nacional, a distinção vai para o gran, Jean Carlos Stanton, outfielder de Miami Marlins, que bate com um veragem de 3.33, produto de 9 hits, por 27 turnos, também anotou 8 carregas, bate 6 horas e empuxou até 1 carrega. Láganos finalizados pelo time de formação de futebol internacional. Pep Guardiola, que volta, traga com Alexis Sánchez, é atacante chileno que lhe traga durante os dois estadios com o Barcelona. Itaclap oferece 60 milhões de pontos, passando em serviço de Alexis Sánchez por Arsenal. Interessante para oar que Arsenal está assim, mirando com Nantes, interesse para queda com o chileno, pero ainda o chileno não afirma uma extensão de contrato com o E7-3 com ele, que na final de próxima temporada, não pode perder, por nada, e o rei, portar a equipe de Arsenal torta a inclinar, passando fora de um tremendo jogador, qual está Alexis Sánchez. E Pep Guardiola, que está em peça clave, fazendo competir para o título máximo de futebol inglês. PSVI está interessado em um keeper reserva, mirando com Nantes, um zut, como na primeira keeper, e hoje está buscando um de dois keepers, e não mencionar Iloiron, keeper de uma seleção nacional como possível, candidato para virar de dois keepers de PSVI. No momento, não é que Iloiron, com certo grado de descontento, está de dois keepers, acaba de futebol, mas vai passar a figura como um de melhor keepers, não é? E, talvez, se que move, vai em outro clube, etc., se conecta com uma arma de reserva. Pero, interessante para o ato, passou para o PSVI, e a qualidade para o Rontinho, não pode usar, mirando com Nantes, um zut, unicamente para os dois keepers. Com a delegação de Tottenham Hotspur, vai em Holanda, passando a negociar com o Ajax, vai em defesa central colombiano, Davinson Sánchez. Sánchez é uma tremenda defesa central, fisicamente imponente, e que, seguro, vai em torno a Tottenham Hotspur, que é o Premier League, mas, Tottenham Hotspur, amizou o último dia, com vários outros clubes, estão negociando com o Ajax e Ajax, está parando ali, e montando com o Nantes, para finalizar o traspasso do colombiano Davinson Sánchez. Tomei lugar. Uefa é a federação europeia de futebol. A nome de três candidatos, não faz, não ganha o premio do Uefa Player of the Year, e o premio para um milhão adoro durante o ano de calendário do Uefa. É promenado a Cristiano Ronaldo, de Real Madrid, atacante português, com ganho de título de Champions League com o Real Madrid da temporada passada. Tomei, finalista da edição passada de Champions League, qual é o Gianluigi Buffon, de Juventus, tremendo keeper veterano, e também, nada mais, nada menos com o Lionel Messi, atacante de Barcelona. É o premio que tem um premio que tem um ano e um ano e um pouco, fora da temporada de Champions League acaba e outros, lá dentro com isso. É o premio que tem um ano passado, vai ganhar para Cristiano Ronaldo, e outro não vai ganhar o premio que tem um outro Cristiano Ronaldo e Messi, tá? Andrés Iniesta e Frank Ribéry. Outro outro é a edição de Uefa Player of the Year, vai ganhar para ser Cristiano Ronaldo, ou o Lionel Messi, que inventa únicamente Andrés Iniesta e Frank Ribéry. Obvisa com uma pára de hegemonia e dois tremendo astrônomos de nosso futebol moderno. E que último informe que nos chega na final de E-Deporte CBA. Um feliz anoche. E-Deporte CBA. Um momento para outro espaço comercial, agora o nosso back nos informe na holandês. E-Deporte CBA.